Rádio Revolução no Carnaval de 2022, o Carnaval do Mês do Descobrimento do Brasil, o Carnaval de Abril. Vamos conversar aqui com o diretor de bateria, o nosso querido Branco Ribeiro Unido da Ponte. E pra falar um pouco, primeiro, sensação, eu sei que o clichê, qual a emoção de depois de tudo que se passou, retornar ao solo sagrado Sam Marquês Sapucaí nesse Carnaval? Pra mim a sensação é dupla, né, porque além dessa questão do tempo, né, que a gente tá afastado da Marquês, tem a questão da mistréia, então a gente junta dois, dois reencontros e um primeiro encontro, quer dizer, um reencontro e um primeiro encontro. Então aquela sensação de ansiedade, né, também de felicidade de poder estar retornando ao palco sagrado e de poder estar estreando aqui hoje e poder escrever uma história com o Unido da Ponte. Pois é, você tá falando que é o teu ano de estreia com o Unido da Ponte, né, e você vai substituindo um grande diretor de bateria que é o Vitinho, que foi o primeiro serrano, e como é que você tá conseguindo absorver essa responsabilidade? Como é que, ao que me parece, você é bem novo. Sim, parece, né, mas tem 27 anos já. É mais novo que eu, né, eu vou fazer 50, então, bem mais novo do que eu. Então, eu tô na Unido da Ponte desde 2016, desde o Mestre Luígue, eu sempre fui diretor, saí do Mestre Luígue, fui com o Mestre Vitinho, diretor também, e hoje tive a oportunidade de estar aqui e a responsabilidade, sim, claro, é altíssima, até porque o Vitor realmente, junto do Luígue, eles escreveram uma história de construção dentro da bateria da Unido da Ponte, e eu espero poder contribuir e manter ali tudo que eles construíram lá no passado. E como é que é esse grau de responsabilidade de ter que ter a liderança de mais de cerca de quase 250 pessoas, cada uma com pessoas diferentes, pessoas de classe social diferentes, e como conseguir coordenar tudo isso e manter disciplina? Como eu falei, você é bem jovem, muita gente deve ter o dobro da sua idade, dizer, a garota vai comandar a bateria e tal e coisa, eu queria que você falasse um pouco dessa questão de liderança. Eu, modestas à parte, sempre tive muita proximidade com liderança, né, desde o início da minha carreira profissional, eu sempre estive permeando setores que trabalhavam com essa questão de gestão de pessoas, de efetivo, eu acho que também, óbvio, que muda um pouco, né, mas ainda assim é um pouco mais fácil, torna um pouco mais fácil quando a gente tem um entendimento mais ou menos de como lidar, né. Eu acho que também tem aquela premissa de que você tem que oferecer um suporte legal para o ritmista, recebê-lo bem, tratá-lo bem, e você consegue facilmente administrar esse pessoal e ter sucesso com isso. Manoco Ribeiro, Rádio Revolução, a rádio que é louca pra você, agradeço a participação do nosso microfone, desejando toda sorte, seu sucesso nessa tua estreia aqui, a freia da bateria, Toninho da Ponte, e 10 de ponta a ponta. Muito obrigado, muito obrigado, boa transmissão pra vocês.